Já queira de papel, já bastei do que eu vendi Mas o meu papai noel não tem O papai noel não tem, com certeza já morreu Ou então felicidade, é bem que do que não tem Anoitecer, anoitecer É possível gemer, é possível gemer A gente ficou, a gente ficou Feliz a rezar, para rezar Papai noel, papai noel E se você tem, e se você tem A felicidade, a felicidade É você me dar, para me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai Papai noel, papai, papai noel Tem assim felicidade, eu pensei que fosse filho Brincadeira de papel, brincadeira de papel Já faz tempo que eu vendi Mas o meu papai noel não tem O papai noel não tem, com certeza já morreu Ou então felicidade, é bem que do que não tem Anoitecer, anoitecer No sino gemer, no sino gemer A gente ficou, a gente ficou Feliz a rezar, para rezar Papai noel, papai noel E se você tem, e se você tem A felicidade, a felicidade, a possibilidade para a vida.